Um professor de matemática que deixa as aulas online mais divertidas, olha aí. Ele sempre ajuda a gente a entender, ele gosta de ter certeza que a gente aprendeu mesmo a matéria. Ele tem umas ideias muito boas, bem dinâmicas. É aquele professor que a gente nunca esquece. O professor Luiz Felipe, qual é a escola, hein? É a Escola Municipal Francis Haim, na Taquara, Zona Oeste. Está aí, na Taquara. O que ele fez? Ele disse, eu vou pensar aqui, como é que eu vou fazer... Deixar a aula mais apetitosa. É, aula de matemática. Aí o que ele inventou? Ele fez uma tarefa doce e criativa. Vamos ver. Quero ver. Primeiro, leite condensado, uma caixa. Depois, esprema o limão. Pode ser com a mão, limpa. Misture bem e está pronto. Um delicioso modelo de fluxograma matemático. Receita do jovem Adler. Cada etapa do mousse, você tem que colocar um ingrediente. Aí veio outra ordem, que é o quê? Misturar os dois ingredientes. Você pode ver isso no fluxograma. Nesta quarentena, os alunos do Colégio Francis Haim receberam um dever saboroso. Cozinhar um doce e explicar como a matemática ajudou no processo. Ideia do professor Luiz Felipe Lins, que prepara um pudim para lá de vistoso. O desafio que eu lancei para eles em casa é que, junto com os pais, que eles produzissem alguma guloseima, alguma coisa, alguma comida, e depois eles colocassem um fluxograma. O doce, claro, é só uma desculpa para deixar a coisa toda mais alegre. A escola está fechada, a turma está longe, todo mundo com saudade. Tem que ser a distância mesmo. Professor ensinando alunos e alunos ajudando o professor. O primeiro dia que eu mexi com essa aula ao vivo foi trágico. Deu vontade de quebrar a câmera, de quebrar tudo, porque foi assustador. Desfocava e eu tive que entender um monte de coisa. Só que hoje a gente consegue aprender muito pela internet. E eles vão te ajudando. Professor faz isso, professor faz aquilo. O carinho dos alunos com o Luiz não é de hoje. Faz tempo que as aulas de matemática dele são um sucesso naquela escola. Ele sempre ajuda a gente a entender. Ele gosta de ter certeza que a gente aprendeu bem a matéria. Ele tem umas ideias muito boas, bem dinâmicas. Ano passado, antes da pandemia, a ideia dele foi ensinar geometria de uma forma concreta, que desse para ver e tocar. Eles tiveram que construir, fazer uma planta baixa de uma casa em grupos. E depois que eles aprenderam a fazer a planta, eu pedi que eles fizessem o levantamento do revestimento do piso. Quanto seria o custo do piso? Então, a partir dali, a gente aprendeu áreas. Os alunos foram separados em grupo e cada grupo tinha que preparar uma maquete. A gente fez a planta, calculou o revestimento, falou com pedreiros e arquitetos e foi muito legal. O projeto fez tanto sucesso que rendeu ao professor Luiz uma indicação entre os finalistas do prêmio Educador Nota 10, um dos mais importantes do Brasil. Há 25 anos, em sala de aula, Luiz Felipe é um daqueles profissionais de excelência a serviço da educação pública. Já ganhou 12 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Entre os alunos dele, 200 também foram premiados na Olimpíada. Ano passado, o Adler foi medalha de ouro. Eu estava estudando bastante, o professor Felipe também estava me ajudando. Aí eu fiz a prova e até não imaginava que eu ia ganhar nada, mas até conseguia ganhar ouro, né? Maquete, internet, bolo, pudim, ferramentas a serviço de um professor dedicado e preocupado. A gente precisa ter um cuidado, né? Quando a gente retornar, para a gente avaliar em que ponto cada um se encontra. E aí a gente pode trabalhar em grupos. Eu vou ter que também aprender a trabalhar diferentes momentos no mesmo espaço, né? Cada um estando num caminho e percorrendo um percurso. Olha, muito legal isso, Diego. A pedagogia ensina. Quanto mais você aproximar o aluno e a matéria que você está dando da realidade que está vivendo, o aprendizado acontece. Vamos ver de novo um pouquinho essas imagens. Porque você pensa assim, ah, que engraçado, que criatividade, né? Vamos fazer pudim. Olha aí, ó. Então, assim, a realidade das crianças dentro de casa, durante a epidemia, é essa. Está vendo ali os pais ou a própria criança estar ali fazendo bolo, fazendo pudim. Aí, daqui a pouco, você pega isso que está acontecendo com ela e joga a matéria em cima e o aprendizado fixa. Acontece, né? Acontece. O que você aprende fica na sua cabeça. Isso é importantíssimo. É um dos métodos que os pedagogos usam e que a gente devia replicar mais. Devia replicar muito mais, né? Usar muito isso nas escolas, inclusive nesse período. Parabéns ao professor. Parabéns, né?